O que é pessoal? Tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo. O que é que a gente hoje vai fazer aqui? Hoje estamos aqui no cangalho. No cangalho. No sabonete com rodas. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Que já andamos a adiar um bocadinho. Que já andamos a adiar um bocadinho. É isso que eu ia dizer. Que a gente já andamos a adiar um bocadinho. É o espelho. Sim, vamos trocar os espelhos com todos assassinados. Vocês já vão ver, a gente já vai mostrar. Exatamente. E temos mais umas coisas para fazer, mas é parecido para ficar para outro vídeo. Sim. Para não ficar tudo no mesmo. E vamos ir? Bora lá. Vamos embora. É só mais uma guerra. Como já é costume. Vá pessoal. Bora lá. Vamos embora. Então o que é que já andas a fazer? Com o espelho na mão. Vamos ter que tirar a quartela, como a gente estava a ver aqui da outra vez. Então, os espelhos estão bons. Como podem ver, todos. Isto é outra camada de espelho. Isto não é o espelho original. Vamos ver aqui. O original está aqui por baixo. Está ali. Não sei se está partido, se o que é que está, mas está ali. Então, pronto. Tem que ser trocado, não é? Tem que ser trocado, não é? Tem mais uma chave. Para quê? Para que estejas down, não. Vou desapartando do resto. Falta isto. Falta isto. Falta isto. Caralho, um toinho do aço. Não viço o leite. Mentira. Caralho. Agora se pôs. E caralho. Tem que é de puxar. Mas esta merda tem 50 parafus, porquê? Para não fazer barulho. Então tem que pôr mais. Vai sair 10 esquilhos de terra à vontade. Isto não está preso aqui. Aqui, irmão. Não acho que não está preso. Tira já a cena da cuna. De baixo, tira já a tampa da cuna. Ele está todo cheio de a terra. Não é preciso. Está bom. Olha lá a ficha onde tu vais tocar. Está mesmo todo cheio de povos. Não me digas. Digo-te. Olha aí, Zé. Para dentro do carro. Sai lá. Quer dizer, não faz mal. Às vezes estas pecinhas não é que consegues arranjar. Olha, não anda nem o símbolo de trás é que consigo arranjar. Tive de tapar os buracos porque não havia símbolos. Este. Este, eu sei, custa 30€. O quê? O símbolo de trás é. Aqui é 10€. Mas é aqui o vermelho. Não, é normal. É cramado. Só que eu tenho pintado preto. Arranca esse fora. Está ali o outro por baixo. Espeta-lhe uma chave. Não, aqui isto pode fazer falta. Imagina se este gajo parte diste outra vez como partiu no outro. E depois não arranja nuvem lá de nenhum. Obrigado. Não, sou seguro de pagar. Olha, eu andei. Partiram-me o vidro, este vidro. Traseiro. Andei quase um mês. Ao espero que me arranjassem um vidro. Me meteram um do rover ou o que é que foi, não é? É. Já, eu lembro-me disso. Como é isto? Vou procurar. Segurei. Estás a filmar alguma coisa? Estás a filmar alguma coisa? Os três portas aqui não vão. Eles prometam. São diferentes. Aqui a base. Olha, mas esta base parece a meia torta. Obrigado. Estes peças não é embora. Não me digas que isto é um trem forte. Um bocadinho de sordo. Eu queria ficar assim, mostrar em baixo. Queria dizer que no espaço de dança. Não acerto. Estás falando de isto no D4. Olha, que diferença que eu vês logo. Estes não são iguais, aqui é onde estava o outro, aqui em baixo vive encostado, encostas e fica aquele espaço todo, então chega-te para cima. Isto não são de 4. Estes são de 3 portas. Ainda bem que a gente não arrancou o espelho fora. O outro, como é que é que é o espelho? Não havíamos ter visto outra vez, mas não dá para ver. Esta base é muito maior do que esta. Não, a base é completamente triangular, olha aqui, esta aqui corta a ponta. Não encaixa? Não consegues? Não dá para tirar a base de um para o outro? Não. Não tem parafuso? Com sorte deve dar. Bem pessoal, como vocês já viram aí, este espelho não é o certo. Então, vamos montar o mesmo, não é? Pois, por meio. Mas o que a gente reparou foi que o outro lado, o do lado pendura, vem certo. Então, vamos tentar montar o outro. Já que este não deu, não é? Vamos montar o outro a ver se está tudo certo. E este aqui, a gente pensa que é do 3 portas. Quase de certeza que é. Sim, porque eu já cheguei a experimentar no outro, não é? E via como é que ficava. Este foi enganado, acho que o outro não veio. E por isso, vamos trocar. Aí já está montado. O velho. O velho. E pronto, isto destes dias sentado a correr assim... A travagem atrás já está montada. Uh! Sim, isto não ficou em vídeo. A Arcei Garage. Mas diz lá onde é que foi. Foi na Arcei Garage. Onde é que havia de ser, não é? Sim, normalmente a gente costuma ir a Arcei Garage e ele foi lá nestes dias. Não se preocupem que a travagem na frente vai ser a gente a fazer. Sim, a travagem... Sim, porque ainda não está completa, não é? Não é? Pelo menos neste vídeo... Quer dizer... Pois, neste vídeo não está o quanto a gente está a fazer, mas... Vai ficar feito. Espera, e não foi só a travagem de trás. Foi a travagem de trás e foi o resto dos folos. Ah, sim, sim. Ficou tudo feito. Ficou já tudo feito. Espera, isto é merda toda. A gente continua a mexer isto e não a limpar isto... Vai andar sempre tudo cagado assim. Já me deu vontade de abrir isto, de limpar... Só que a garagem é pequena, cara. Mas pronto, pessoal. Aqui já está montado. A gente vai agora... Vamos mudar ali de posto. A gente está sempre noutro sítio. A gente nunca para no mesmo sítio. Isto não dá não ter a garagem para a gente fazer. Ah, mas quero agradecer... A quem anda aí a... Que... Eu não me lembro agora muito bem do nome. Não sei se é Diogo... Ah... Não me lembro bem. Eu faço ser Diogo. Não tenho a certeza. Peço desculpa, mas... Isto não dá para tudo. Faço. Depois no vídeo te lembrares, metes o nome dele a passar aí em baixo. Que ele tem dado a mandar umas garagens. Que eu meti no Instagram quando a gente andou à chuva, né? E ele tem dado a mandar, tem dado a tentar ajudar. E a gente agrada. E sim. Só que... Foi como eu lhe disse. Não podemos estar a pagar muito porque... A gente faz as nossas coisas. Não estamos a fazer nada por fora. Para isso... É difícil pagar uma coisa assim... Ah, carota! Mas já reparamos que para boxes... É complicado. Para uma boxe é complicado. Mas pronto. Vamos ver. Vamos passar ali ao outro lado. Não, isto é a tinta. Preto. Não, isto preto é. Aqui é de preto em cima. Agora também. Aqui cheguei a pintar no meu com um... Com um speio do chinês. O que é o... Aqui assim. Por volta. Aqui à volta. Que boa! Plástico! Que boa! Plástico! Isto não é plástico. Isto é ferro? É metal. Só lá sai ferro. Pintei isto. Só não pintei aqui. Isto fica bem pintado é com plástico. Nunca mais sei fora. Sim, agora é. Mas na altura não vi nada disso. Não é duvido. Nem pintar. Tem que pintar. Filha, está quieto, cara. Ele é foda. Com motor. Puxa! Ainda tens o parque no sítio. Os meus já andam todos. Ainda tens o parque no sítio. Quê na camada de pó? Aí algum quadro? Os eigos vão apanhar? Não, não tenho. Anda cá. Está limpinho. Quando tu atiras-se o carro vai dar para ir mais de 10 a hora à vontade. Mas nem é de levar os cárceles para lá, como é que... Deve ter alguma maneira, veja. E vai para tirar? Qual aconteceu? Talvez eles encaixem. Não, olha a diferença. Agora se não dá. Certinho! Mas não estava a apanhar a tua cara, eu só estou a apanhar o espelho. Agora estou a apanhar a tua cara. Não, mas dá para ver, dá para ver. Isto está servindo. Está no espelho fora? Fora o tênis? Não, fora... Começa de dar partido à capa. Andaram a soldar plástico, olha lá. Andaram a soldar. E nota se ele está solto, sei lá. Não é que é a coisa solta. Tu mexes no espelho e sentes que ele está... A desmanchar-se. Deves a pôr dentro? Vem, liga lá. Aquele ali dá uma 10 funcionários. É, é isso que eu ia dizer. Empecável, não é? Consegues apanhar? Acho que está para... Ya. Está, dá para vir a mexer. Eu não estou quando para o meu carro, não é? Hã? Acho que eu não estou quando para o meu carro. Para o quem? Para o meu carro. Não é que eu já tenha alguma coisa dele, mas... Mas é que disso ainda vai vir alguma coisa. Podem ver. Próxima toculante aí para o carro. Isto é, quem já a conhece, já sabe quem... Quem não conhece. Já é normal. A gente deixa lá o link. É o mundo bem. Opa! O mundo vai isto. Funciona, mas... Bem, aqui já está feito. Espelho lindo. Falta tirar isto. Já tive. Não está no sítio, não está partido, não está nada. Funciona. O outro, do outro lado. Isto está uma renda ventania. Deste lado, já sabem, é? Ainda não foi trocado, ainda não foi desta. Que é aquele que está todo assassinado. Este aqui, supostamente... Era do ED4, mas não dá. E é de um 3 portas. Por isso é que ele não dá. Vai, pessoal. Já está feito? Pelo menos, quer dizer... Metade está feito. E a gente fica sempre a meio. Não fica um ano a perceber o que é que se faz. Mas desta vez, a culpa não foi nossa. Não. A culpa foi do velhinho. Já não me sinto tão mau. Já não me sinto tão mau. Temos aqui... Não é? A fantasma. Estão a ver, ó? Ali, estão a ver. Ali, ali. Foi o... O ajudante da... Da cameraman. O ajudante da cameraman. Isto já está-te um bocado baralhado. É do vento. Montámos um espelho. O outro ficou na mesma, não é? Como vocês viram. O pior foi o que ficou. Se não é para cima. Pá, mexe aqui. Ah, mas pensava que eu não mexia aqui. Pronto, ok. Veja, já está. O que não mexia era este. Bem, pronto. Agora já mexe. Este agora não se viu nada. Não se viu nada mesmo. Pronto. Está feito. Estás dando a ser apanhado na câmara, não é? Sim. Ele está lá também. Está feito. Vamos... Vamos agora fazer mais qualquer coisa. Que vai ficar para o próximo vídeo. Que já também já... Também consegue apanhar o vídeo ou não? Não, acho que não. Não. Não, por acaso não sou só. Há bocado se calhar apanhar. Vamos ver. Bem pessoal. Espero que tenham gostado. Ou não. Porque isto... Mas... Vamos chegar por aqui. E... Esperem pelo próximo vídeo. Vai ser em breve. Próxima sexta-feira, não é? Vocês já sabem. À sexta-feira está sempre um. Vá pessoal. Fiquem bem. Passem no vídeo os sorteios. Subscrevam os canais. E... Muitos likes. E... Obrigado ali ao vizinho. Ele vai aparecer no próximo vídeo. Vá pessoal. Fiquem bem. Vá. Fomos.